Olá, meus amores, tudo bem? Hoje, sexta-feira, vamos começar a nossa aula de Natureza e Sociedade. Olha quem a tia trouxe hoje, o Francisco e a Lorena. E hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre viver em família. Isso, viver em família. A tia já falou o que é uma família, o que nós devemos fazer para ajudar a nossa família. Porque a nossa família são pessoas muito especiais para nós, é verdade? E que nós vivemos muitos momentos felizes, muito, muito felizes com a nossa família, tá bom? Mas existem, né, Lorena, Francisco, algumas coisas que deixam a gente triste ou que deixam o papai ou a mamãe triste. Vocês imaginam o que será isso? Você imagina, Francisco? Diz aí pra mim o que que deixa, o que que acontece que lhe deixa triste na sua família. O que que acontece quando lhe deixa triste? Ó, o Francisco fica triste quando acontece alguma coisa. Diz aí, Francisco. Ô, tia. Olá, crianças. Oi, Francisco. Diga o F, Francisco. Oi, Francisco. Olha, sabe o que que eu acho? Me deixa triste quando os meus irmãos, eles ficam brigando. Eles não querem dividir o brinquedo, aí eu fico triste porque eu digo pra eles, meninos, meus irmãos, vamos dividir os brinquedos. Mas eles ficam brigando, aí eu fico triste. O papai e a mamãe também ficam tristes. E você, Lorena, o que que lhe deixa triste? Às vezes, tia, eu fico triste quando eu faço alguma coisa que não é legal. Que não é legal, aí a mamãe reclama. A mamãe diz, Lorena, você não podia ter feito isso. Aí, tia, eu faço. E aí eu fico, ó, muito, mas muito triste porque a mamãe ficou triste. O Francisco fica triste quando os seus irmãos, ó, brigam pelos brinquedos. Não querem dividir os brinquedos e a gente tem que dividir, né, Lorena? Pois é. A Lorena fica triste, ó, quando ela faz alguma coisinha errada que a mamãe fica triste. A mamãe fica triste e a Lorena fica triste pelo que ela fez de errado. Então, é muito importante, meus amores, observarmos o que nós estamos fazendo para não entristecer o coração de ninguém. Dos nossos irmãos, do nosso papai, da nossa mamãe, tá certo? E o que deixa vocês, ó, felizes da vida? Diz aí pra tia. Tia, o que me deixa, ó, assim, ó, feliz da vida? Sabe o que que é? É quando eu brinco com o papai e a mamãe. Então, eu também fico muito feliz quando eu brinco, ó, com os meus filhos, quando eu estou brincando com vocês. Então, brincadeira deixa a gente muito feliz. E você, Francisco, o que que lhe deixa muito feliz? Hum? A tia me deixa muito feliz quando eu ajudo as pessoas. Aí eu fico super, super feliz quando eu ajudo elas a fazerem algo. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de levar a minha vovó lá para a pracinha. Sabia? É mesmo, Francisco. É, às tardes a gente vai lá para a pracinha. Olha, o Francisco gosta de levar a vovó lá na pracinha para fazer o que, Francisco? Ó, tia, para ver os pássaros cantando, ver as crianças brincando no parquinho. Ai, a vovó gosta? A vovó gosta? Eita, isso é muito bom, eita, é muito bom. Então, meus amores, as nossas famílias, nós passamos momentos felizes e momentos tristes. E nós devemos alimentar o que? A alegria, os momentos felizes em família. E os momentos tristes a gente deve evitar, tá certo? Muito bem. E com a nossa família também, sabe o que a gente faz com a nossa família? A gente se diverte, não é verdade? Deixa eu ajeitar aqui a Lorena e o Francisco. A gente se diverte, e quando a gente se diverte, junto, é muita felicidade. Mas tem muitas coisas que nós fazemos, ó, quando está chovendo. O que você faz quando está chovendo com o papai e a mamãe? Algo assim, bem divertido. A gente pode assistir um filme bem enroladinho nos cobertores. A gente pode, ó, fazer um chocolate quente e ficar sentado em uma roda conversando. Enquanto a chuva passa e fica ali, ó, deitadinho no colo da mamãe ou do papai. Não é verdade? Dá também, sabe o que, para fazer quando está chovendo? Se a mamãe deixar, permitir e quiser ir com você, sabe o que? Tomar banho de chuva. Toma o banho de chuva. Isso, banho de chuva. A gente também pode tomar. E nos momentos que está, assim, ó, o calor, calor, o que a gente pode fazer? Nos momentos que está com o calor. A gente pode tomar um banho de mangueira. Isso, a gente pode tomar banho de mangueira. A gente pode fazer, ó, uma sobremesa deliciosa chamada, sabe o que? Picolé. E depois a gente senta, ó, lá na porta da nossa casa pegando um ventinho e, ó, se deliciando com aquele picolé, não é verdade? E aí, e você? O que você faz nos dias de sol? Agora, neste momento, nós não estamos podendo ir para a praia, mas é um momento muito legal ir para a praia. Isso, ó, no dia de sol, assim, ó, lá naquela brisa daquele mar, tomando aquela águazinha de coco. Eita, é muito divertido. Então, ó, tanto faz estar chovendo como está fazendo o sol. Então, nós temos, ó, que nos divertir com a nossa família, proporcionar uns aos outros momentos de alegria. Que foi o que a gente conversou hoje também, não é verdade? Isso. Então, meus amores, na nossa aulinha de hoje, para encerrar, nós iremos fazer, ó, essas duas atividades. Uma está na página 63 e a outra na página 64. Nessa página 63, você irá, ó, desenhar nesses quadradinhos aqui de cima, o que deixa você feliz e o que deixa você triste. Os irmãos brigando pelo controle. É algo triste ou feliz? Triste. A família toda brincando, ó, os filhos no ombro do papai e da mamãe, deixa as crianças felizes. Ajudando, ó, uma idosa atravessar a rua. E a mamãe triste porque fez alguma coisa errada. Sua filha fez alguma coisa errada. É triste. E aqui você vai marcar com o X, ó, o que você pode fazer com a sua família em um dia ensolarado e em dias chuvosos. Tá certo? Ó, um beijo no coração. Aproveitem o final de semana, hein? Tchau, tchau.